Não, irmão. Ainda não confia em mim, irmão. Até você decidir, não há nada pra discutir. Esse tocha é uma figuraça de mim. Passa o tempo todo murmurando e brincando com essas... bonecas dele. Bem, eu preciso de alguém pra contrabalançar sua sofisticação e boas maneiras. O cara é um doente mental. Eu até entendo uma loucurinha honesta, mas esse cara... ele tem um parafuso seguro. Brasil News. Eu repito, o número de mortes já alcança os milhares. Uma fábrica de armas da supremacia explodiu há algumas horas, provocando uma reação em cadeia que destruiu vários conjuntos residenciais nesta vizinhança de classe trabalhadora. As forças de segurança da supremacia alegam que foi um ato terrorista do notório Jim Raynor. Nossas investigações sugerem que a fábrica foi infiltrada por forças com recursos de furtividade sofisticados. E fica a pergunta, será que alguns fantasmas da supremacia se rebelaram? Para a UNN, Kate Law School no mundo principal, NET4-2. Mano, minha coluna dói só de ver o tocha nessa posição o tempo inteiro. Tem uma galera pronta pro combate. Pelo preço certo. O Zeng fala meio explícito, o Zergos do Gringos está com o Garicarding. Ah, então, desculpa, o que acontece? Bom, esse daqui eu quero pegar, eu adoro os Golias, achei isso muito bom. Laboratório... Fala aí, doutora. Fiz uns testes com o gás terrasino, conforme você pediu. Está associado ao gás Vespeno, mas tem elementos orgânicos exóticos na composição. Alguém imagina pra que ele é usado? Bom, com certeza afetaria a química cerebral. Então, eu suponho que poderia ter usado com um tipo de droga ou estimulante. Drogas, é. Que maravilha. Mano, eu acho que vamos fazer mais uma missão de Zeratul, porque... Tô com saudade de jogar com os protosses. Fala aí, Zeratul, isso aqui é bom. Reuni aliados e nos dirigimos ao mundo arquivo proibido, chamado Zaku. Zaku. Ali, uma trindade de preservadores místicos nos aguardava. E nas sombras, algo mais estava espreitando. Essa missão eu lembro que eu tenho conquista pra fazer. Aguardando. Mas eu não vou fazer, porque eu não sou obrigado. Então, Zeratul, meu velho amigo, você encontrou a profecia misteriosa. Agora vamos ver o que os preservadores dizem. A missão de decifrar a profecia levou-me ao mundo do arquivo proibido de Zaku. Neste local, três preservadores imortais guardam a sabedoria antiga. Só eles poderiam interpretar os fragmentos proféticos. Precisava vê-los com urgência. Precisamos de pilares energéticos. Está estranhamente quieto aqui. Mas essas estruturas estão intactas. Com energia, elas funcionariam. Passando a parada aí, Zeratul. Faz alguma coisa, velho. O Zeratul podia participar da missão. Precisamos de pilares energéticos. Estou apertando o T, achando que é VCE, mas é E. Então, só para confirmar mesmo. Aqui, matar todos os produtores da missão reviravolta sinistra. Em dificuldade normal. Olha, eu não fiz nem do normal, então eu só posso fazer. Completar a missão reviravolta sinistra. Em dificuldade difícil, em menos de 25 minutos. Aí, aí é de veras complicado, meus amigos. Mas do normal a gente pode fazer. Então vamos dar, né? Não tem como não jogar, velho. Você vê alguém jogando essa campanha e dá vontade de jogar. Tormentos. Só precisamos de tormentos. Os poderosos espíritos dos preservadores estão aprisionados por perto. Devemos encontrá-los. Tá bom. Precisamos de gás também. Vai pegar gás. Acho que é essa missão mesmo. Que fica vindo o chão na água lá. É chatona essa missão, velho. Quase consegui terminar essa de 25 minutos. Eu terminei em 27. Puta, aí é foda, velho. Aí é para passar raiva. Eu estou aqui nas sombras. Passando frio. Precisamos de mais pilares energéticos, Eratul. Essa é a pesquisa? Opa. Caraca, eu quero monitorar que você fora, mano. Zaku. Eles estão aqui, força superior. O que terá corrompido os protós desta maneira? Alguma coisa amaldiçoou este local sagrado. Será que eu posso pegar imortais já? Tem um negócio de tempos das trevas ali também. E aqui um negócio de tempos supremo. Só eu acho este protósito que aparece quando eu clico nas construções parecido com o babuíno. Hã? Eu estou falando exatamente isso agora, porque eu estou passando frio. Eu sirvo, por enquanto. Caramba, eu substituí o grupo aqui. Precisamos de mais gás, Vespeno. É só tormento, é só tormento, é só tormento. Eu sou a voz, eu sou o coração. Eu sou a voz do eclipse. Vem aqui construir um pilar energético aqui. Vamos ver se a gente libera aí os imortais. Opa! E aí, velho! Uma central de robótica. Esta estrutura poderá ser útil. Calma aí, meu irmão. Traidor. Que isso? Ah não, deixa eu desativar disso aí. Ah lá, é ele mesmo. Eu não lembrava o que era um híbrido, achava que era um shelnaga. Sei que esse bicho é forte pra um cacete. Quanto mais você demora pra matar ele, mais forte ele vai ficando. Então, não vai ser muito legal. Medito que eu tenha imortais aqui, por favor. Yes! Imortais! Imortais, meus amiguinhos. Que isso? Ganhei um ainda. Nooooh! Eu tornei para servir. Eu tornei para servir. Agradeço. Oh, todo poderoso. Agradece mesmo. Preciso de mais cristal, guys. Que tá triste a produção. Quando não tiver boa. Olha, 500 de escudo, 500 de vida. Meu amigo, esse bicho não é brincadeira não, velho. Eu tornei para servir. Que intrigante. Será que ele é detector? Ah, então não dá para mandar o templário das trevas dele. Que bosta! Vou mandar uns fanáticos. E eu preciso de mais pilares energéticos. Então, a gente vai construir um aqui, ó. Pra lá, ó. O escudo dele é alto, velho. Não é fraco, não. Ele vai destruir meu negócio de desmortais primeiro. Rápido, guys. Rápido, guys. Vamos explodir a cara desse maluco. Se atacar meu pilar energético, eu juro que eu vou matar você. Ah, isso aí. Passe direto, passe direto. Passe direto. Volta para cá agora. Vai coletar negócio. Olha bem ele. Pou! Pou! Só no micro aqui, ó. Agora sai daqui. O bicho tem muita vida, velho. Muito escudo. Aonde que ele é fraco, velho? Sem tempo, irmão. Vem, meus escravos. Chegou o momento de cederem a sua força. Minha vida, porra! O híbrido está sugando os preservadores para sobreviver. Devo libertá-los antes que seja tarde. Anos. Enfiou? Juntem-se a mim, irmãos. Para eliminarmos o mal deste local. Comandem-nos. Tá, vamos melhorar aqui o armamento terrestre e os escudos. E aí, Richard, boa noite. Caraca, mano, o bicho vem muito rápido, velho. Eu estou no normal ainda. Meu Deus, mano. Calma aí, meu cinto, meu patrão. Calma aí, meu consagrado. Minha calma, velho. Ah, já estou com carga? Excelente. Quem sabe um dia eu jogue Richard. No momento eu sou um mero novato. Acho que ele vai para o outro lado agora. Tá. Aparentemente o caminho até ele lá está de boa. Então vamos dar a volta. Quero mais tormentos. Imortal, pode esperar na base ainda. E aí, vamos lá. Vamos atacar a torre. Aí, agora eles vão para cima. Pum! Aí, pronto. Cala a boca, irmão. Estou naquela missão que vem uma parede de fogo e tem que ir para o outro carro. Ah, eu lembro dessa aí. Eu acho. Venha, 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 venha. Pum! Opa, quer uma base? E aí, galera. Quero ver fazer coisas sem convergir. Você precisa de pilares energéticos. Caraca, velho. Isso é muito chato, mano. Me deixa em paz. Ah, eu preciso de mais gás. Eu espero, gás. Constrói aqui. Pum! Pela glória da batalha. Pela glória da batalha. Cuidado aí, velho. Destruí aqui, velho. Segura, pilar. Segura, pilar. Segura, pilar. Rápido, 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 rápido. Aê, otário. Vai, vai fazendo tormento aí mesmo, mano. Pela glória da batalha. Tá, vamos voltar lá rapidão. Vou bater nesse cara. Eu preciso fazer mais um portal, velho. Tá muito lenta essa produção de exército aqui. Vou até meter mais um ator aqui. Junta aí, gás. Junta aí. E lá vem o chatonildo. O discursinho. O palestrinha. Vem aí, palestrinha. Fala aí de novo. Vai lá, palestrinha. Fala aí. Apenas o impedimento tem força. Buh, 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 buh. Cala a boca, mano. Que cara chato, velho. Chegou o momento de ceder... É a sua força. Este arquivo temblário jaz abandonado. Ah, eu achei que era inimigo. Pera aí, velho. Vou trazer uma sonda aqui. Mete três sondas aqui. Você vem aqui. Constrair uma pilar energética aqui. Vamos destruir essa base aqui de baixo agora. Pode trazer a unidade aqui. Meu Deus, cara. Você acabou de sair daqui, velho. Esse cara é muito chato, velho. Boa noite, Yuri. Ixi, aqui tem mais... Deixa eu matar esse cara primeiro, porque ele é chato pra caramba, né, velho. Serei da maneira que dizes. Eita, pera, eu dei um pingue sem querer. Tá, tem um exército aqui ajudando ele. Calma aí. Deixa aí, mano. Ah, eu não gosto de usar o Temparo Supremo. Eu não gosto de usar o Temparo Supremo. Ah, palestrinha. Vem aqui, vai. Tá, se eu destruir esse pilar aqui... Tinha que ter acabado a energia? Não, ainda tem. Se tu vai sair aqui, se tu vai sair aqui, rápido, rápido, rápido. Aí, se tu vai sair aqui agora... Vem lá deles, vem lá deles. Aí. Vem, 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 vem. Vem cá, templara. O que eu não gosto de templara é que eles não tem ataque básico. Ele só tem magia, né, pelo menos. O chururururu. Se usar hack, vai saber onde está minha base Se usar hack, sabe onde está minha base Se não usar O que? Meu deus, o inimigo se aproxima O inimigo se aproxima Destruiu o inimigo Minha cara? Minha cara Embaixo está sendo atacada, guys Meu deus Rápido homens O que eles fazem? Feedback, causam de dano Oh Tem alcance, está longe pra caramba Vai lá, palestrinha Chato Bom, já destruí duas bases protós Agora acho que só tem Na parte principal deles ali Não sei Você não tem minérios suficientes Nem trabalhadores suficientes Aparentemente Bicho Aqui tem... Aqui tem uma galera, hein Vamos ficar aqui, na maciota Não 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 era pra fazer isso É suave, suave Ele vai passar reto Eu acho Vocês podem cair Pode cair Deixa o palestrinha fazer o... Volta, volta Volta que está vindo um trem aí Oh meu querido Oh meu querido Me matei Faz um imortal aí Na moral Está tranquilo Está tranquilo, está tranquilo Lá vem o palestrinha A palestrinha veio Ela vai estar com 600 de vida Tá, acho que não tem mais protós Tá, acho que não tem mais protós Destruí todas as bases Aí, aí, em busca da justiça Fala mais aí, palestrinha Pronto, está feito É Hell yeah man Let's freaking do this Vimos os fragmentos proféticos E a sua mente, Zeratul Varemos o possível Vai lá, Jean Grey Lê minha mente aí O signo deve encerrar-se Os que Zéonarca Que criaram as estrelas Transcenderão sua criação Porém, o ser caído deve permanecer Destinado a cobrir o vazio Por sombras Inicia-se com a grande esfaimada E terminará E terminará Em total escuridão Uma grande esfaimada Será que está se referindo a supermente, Zerg? Será que faz parte da profecia? Devo buscar o local do descanso final da supermente Nossa antiga terra natal A Ilor Nossa, agora eu lembrei que o Taçadar se matou no final do primeiro jogo Fiquei mó twist, velho Pô, Taçadar é mó legal Então eu fiz em 17 Eu fiz em 17 no normal Eu não sei se dá pra fazer em 25 no difícil, velho Porque os pilotos com certeza vão ficar atacando mais frequente, né? Aqui eles quase não atacam É só o Shao Naga Sei lá Mais pontos de pesquisa aí de graça pra gente usar Pô, mano, é mó triste a morte do Taçadar, velho Na moral Você parece assustado? Andou vendo de novo o que os Protoss tem pra mostrar? As memórias estão brilhando em você, claras como o dia Eu vi um híbrido, uma criatura normal Ele estava tentando corromper os preservadores Protoss Quem o teria enviado? Quem controlaria tal criatura? O cara que criou eles com certeza Esse foi só o primeiro de muitos Os arautos das trevas Logo eles serão incontáveis E os astros vão chorar com o que vem pela frente Como sabe de tudo isso? Eu não sei Eu só sinto que é a verdade E olha lá o Tocha dando spoiler Brasil News Meu Deus Beijãozão com a sabada perdida com o Morsego Meu Deus, que músicas maravilhosas Morlock na sopa Outra hidralisca batou as botas Nossa, é muita música rápida Metamorfose mutante Caraca, onde eu compro? Onde eu compro isso? Pelo amor de Deus Caraca, eu quero esse CD Onde eu compro tal coisa? Por favor, alguém me diga Eu quero essas músicas Quem vê? Ah tá, achei que eu ia falar alguma coisa Tanque Protoss Tenho olhado fixamente para a esfera anômala acima do cristal Obviamente é um emissor de energia Porém possui uma contenção tão forte Que faz com que o cristal treine sua própria energia Através de um método que não compreendo Isso me deu uma ideia Usando nossa tecnologia de contenção Poderia modificar o processo de fabricação dos VCs Para dobrar a capacidade sem aumentar o risco, eu acho Eureka, a energia nesse cristal não é mantida em um padrão de vórtice Ela estava transdobrando a energia com tanta rapidez que eu não consegui detectá-la É uma coincidência estranha A velocidade da transborda Eita, da transdobra Reduziu o suficiente para que meus sensores a detectassem Não sei como ou porquê Toda vez que chego ao limite do meu conhecimento com essa amostra Algo acontece que por acaso eu faço uma descoberta Será que o cristal está me ajudando? Claramente estou trabalhando demais Vou perder mais alguns créditos do Lost Viking Que é o console que tem lá E o Tank Zerg A amostra que a Zerg desenvolveu um grande córtex neural Percebi que reage ao estímulo externo, mas de maneira perturbadora Quando detecta a minha presença para de se mover Está tentando se fingir de morto? Será que pode ter reações desse nível? Percebi antes que os aminoácidos alfa Zerg possuem grupos R-ionicos Fiz testes extensos em alguns deles Os resultados são impressionantes Os amino Zerg são capazes de combinar células mortas com proteínas normais Para biosintetizar novas células Elas não sofrem degradação geracional de células Em termos simples, o Zerg nunca morre de velhice Eles se renovam constantemente Embora com uma estrutura celular radicalmente mudada Nunca poderíamos aproveitar essa biologia nos terrenos Os resultados seriam previsíveis e assustadores Me pergunto, porém, se poderia fundir no tecido Zerg com alguns metais Para criar estruturas regeneradoras O processo de regeneração também liberaria muita energia como subproduto Interessante Deve estudar como capturar essa energia O que eu acho legal desse texto aqui Porque ele reflete o que você tem no console para pesquisar Isso deixa mais legal ainda Pô, eu também quero uma puta música Refinaria automatizada, óbvio, como eu falei, né? Que aí você não precisa botar nenhum VC para ficar coletando aqui Isso é... Então... E aqui temos reator celular Mais 100 de energia inicial e 100 de energia máxima Piu, 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 piu E esse aqui? Vitalidade de naves e veículos se regenera com o passar do tempo Aí... Aí sim! Quem liga para fantasmas quando eu posso regenerar meu tanque Sem nenhuma explicação plausível? Quer dizer, tem que ser uma explicação plausível Eu acabei de ler ela, né? Mas enfim Vamos colocar raço biológico, com certeza, velho Essa aqui eu acho da hora também Ataque orbital Acho muito legal essa aqui Mas eu vou pegar o reator técnico Que você pode fazer as unidades nascer em qualquer lugar do mapa É muito legal isso aqui Tá... É... Tá, agora não vamos fazer coisa do cristal, já fiz Ahn... Swan, tem alguma coisa para falar comigo? Tem E aí, cowboy Tô sabendo que você tá meio zoado Quer que ser mais zoado que de custo Eu... Estou com muita coisa rolando ao mesmo tempo, Swan Você sabe como é Ah, claro Mas você sabe que de vez em quando é bom largar o patente e puxar o rompo, não é? Obrigado, mãe Faço isso já Tá... Console Que temos aqui de novo Algo para beneficiar os... Golias de preferência Golias podem mirar unidades aéreas e terrestres simultaneamente Nossa Isso... É bom demais, velho Isso é muito bom Por favor Nossa, velho Que negócio bom isso aqui Mais 3 de alcance com mísseis E mais um de alcance com canhões Eu acho que eu vou pegar Acabei de jogar com o Stukov O Stukov eu acho que ele aparece no Broad War, né? Ele não aparece no que eu joguei Porque eu joguei um inteiro lá E nada Aumentar a vitalidade dos soldados Ah, caguei com a vitalidade deles Vamos gastar em coisa útil Estrutura Terrana Supressão de incêndio É muito útil essa aqui Libera a habilidade de varredura E a chamada mule Na central de comando Tá, eu acho que mais um negócio que tem incêndio, eu acho Ou é desperdício de crédito, na real, né? É É desperdício de crédito Varredura, no entanto, seria bem útil Aumentar o alcance do Golias Pra mim é diferente também Acho que é um desperdício de crédito Mas eu vou pegar aqui o da base, vai Você entra com o comando orbital Eu acho muito bom Que você consegue fazer normalmente no jogo isso Bem vindo de volta, senhor O que descobriu sobre o cristal dessa vez? Que bagulho é louco Tá na cara que eu usei é Pro raid Yeah Pro raid, mano, total Acho que vou fazer essa do Matt Vamos lá, Matt O coronel Orlan está demorando para decodificar o adjutor para a gente É, não estou achando isso legal James, Orlan decodificou o seu adjutor Mas ele está querendo vender para a Supremacia Deve ter alguma coisa muito boa lá Ele quer que eu mantenha você longe dele até eles chegarem Que bacana, Mia Mas por que está me contando isso? Porque eu gosto muito mais de você do que dele E qual a proposta do Orlan e eu te ajudo a derrubá-lo Ele está pagando em minérios Aceito o mesmo acordo Sempre um prazer, Mia Negócio fechado Não demora, então Se o Orlan chegar com a Muamba primeiro Eu vou ter que fazer parceria com ele Ah, e... Manda lembranças para o Mattel Pergunta porque ele nunca telefona Não, cara, não, por favor Sem tempo, irmão Vai ser difícil pegar minérios lá A gente vai ter que achar sucata recuperável Se quiser contratar a Mira antes do Orlan O senhor acha que ela vai ajudar o Orlan? Ela é uma mercenária Vai ajudar quem pagar melhor Não tem maior lealdade que o dinheiro Acho que já enjoaram Já estou ganhando a corrida Pessoal, conseguimos um acordo com o Miraham Agora vamos ao trabalho E trazer de volta aquele adjutor É bom valer a pena Com certeza Já tem uns sucatas aqui, vamos passar aqui e pegar Os piratas vêm roubando as naves há muito tempo Será rápido e fácil coletar sucata o suficiente para apagar a Mira De preferência, já põe uma refinaria automatizada aqui Adicional concluído Adicional concluído Encontrar contrabando de relíquia Protoss Já achei uma Eu só não sei o que falar, mas estou aqui Qualquer coisa Literalmente, qualquer coisa Cadê meu Golias? Olha o Golias Cara, que timing Golias conectados Cara, que eu já ia atacar Vamos para o Nave? Não consegui entregar para ele da última vez que vocês estiveram aqui Caramba, time São aputres? Boa visão, Tycho Podemos usá-los para plantar minas em torno da nossa base para deter o Orland Mas não é mina, eu vou usar isso aqui para explodir a cara dos caras Podem ser recebidas Pou Sim, senhor Por que não? Porque pode Armado e pronto Com certeza É, eu preciso de suprimentos Posso? Ah, fiquei preso A recuperação de vocês é rápida? É Ô caramba Armado e pronto Esses picadores estão sempre produzindo sucrata que a gente pode recuperar Vamos voltar a esta área mais tarde Vamo dar ele, vamo dar ele, rapazes Vamo dar ele que o bagulho é louco Vamo dar ele que o bagulho é louco Vamo dar ele que o bagulho é louco Não ainda não sabe, não é só que depois eu vou liberar aqui os porcos da guerra Eu acho a mina um inútil Sei que ela mata, mas eu não gosto Sei lá Não uso PUUW Desce minério aí, velho Não vai coletar minério não, vem cá Quero ver coletar minério Ai, médico, eu posso correr Que isso, Goliath, onde você tá indo, velho? Ainda não liberou Tá bom, já deu aquela desacelerada na produção dos caras Tá bom, vou colocar as minas, velho Ah, porque tava fechado aqui, por isso que ele foi dar a volta Peço perdão, Goliath, eu não tinha visto Vamos botar as minas Toma mina, mina, mina Toma mina, mina, mina Toma mina, mina, mina Toma mina, mina Mina Pronto, aí Kruger Você até viu elas explodindo Pode levantar aqui Se bem que Dá pra gente botar uma Não, na verdade não Coloca outra coisa lá não Que a gente usa essa mesma base pra não gastar dinheiro à toa Só faz aqui um arsenal pra mim Por favor Aí, sucesso Tempo de cerco Tá, vamos descer aqui Tá, vamos descer aqui Cadê o último negócio protós, velho? Apresenta Alguém sabe, rápido Rápido, rápido Alguém sabe Tem gente mesmo É isso aí Quero manteiga no biscoito Quero manteiga no biscoito Eu vou parar de pegar minério Eu preciso achar o último negócio protós Parei de pegar minério Não use Golias contra mim Todo mundo agora... Ah, se bem que só tem um aí Quantos minérios tem aí? Putz, pode deixar aí Não tem nada Não pego mais minérios até Achar o último negócio Não, para de pegar minérios Aqui, 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 aqui Pronto Pronto Eu preciso achar uma base A gente tá de sacanagem Que merda, porra Como assim a base A gente tá de sacanagem? Somos daqui, meu irmão Já vei a missão já Sai fora Uhuuu Nossa, olha a base dela Tá, agora a gente tem visão da base dela, né? Nossa, era bem aqui embaixo É, eu vou dar uma vacilada aqui É, eu vou dar uma vacilada aqui Pode dar uma mão aqui? Anda! Fique preparado É, eu dei uma vacilada aqui Vamos voltar aqui Pronto Vocês tem minera ai né Fica vocês aqui Gente vem aqui Pode sair da casa mata ai guys Grupo 3 Cadê a rampa desse negócio? Aqui Opa 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 Beleza Vamos lá Então vamos chegar um pouquinho mais perto aqui Nosso tempo de circo Posiciona ai porque Ixi pode começar a atacar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fique preparado Eles tem que ir no circo lá Não sai 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 O que você já estava esperando Sim Estou esperando Não tem paciente Diz que você sabe adivisa explodir alguma coisa Diz que você sabe adivisa explodir alguma coisa Tá roubando Eu nunca fiz o neve Fala alto Qual é o alvo Qual é o plano? Qual é o plano? O prazer é meu Armado e pronto O que? Não sei onde esta o tanque de circo deles Tá agora sei O que? 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 A o que? O que? O que? O que? A esperança Sem Sem Por Tranquilo Olá, Kroger. É claro que você fez batalha, velho. Qual é o plano? Você vai me dar ordem? Moneta! O que você está travando? Estamos na estrada! Poxa, eu não tinha... Aqui, olha... P3G. Pera... Zing, eu pego o que? As unidades caem do céu? Ou o reator técnico? Ah, veio o que você gosta mais, mano. O reator técnico é muito útil, só que o outro é mais legal. E dependendo de quantas coisas você tiver de recrutamento, é bem útil. Vai tudo explodir, hein? Ih, eu tinha a missão. Matar 25 unidades no total. Ah, para você ver que eu não uso minas-aranha. Matar 25 unidades com minas-aranha. Para vocês verem que eu não uso. Senhor, o adjutor decodificado está lá no laboratório, pronto para atender. Ok. Bom, menina. A gente te descobriu em Tassones. Estava online durante o ataque dos Xurks. Lembra de alguma coisa sobre Arcturus Mengesk estar envolvido? Arcturus Mengesk, ex-oficial considerado um investigador civil. Fundador e ministro. Ebolista filha de Corral. A cobra é o cara que a gente estava atacando. Comitado criminoso. Acessão e transmissão é testada 0081A0086. Alfa. Aqui é o Diok. Os emissores estão instalados e transmitidos. Quem autorizou o uso de emissores Psy? Fui eu, Tenente. O quê? Os confederados em antiga já eram ruim o bastante, mas agora você vai usar os Xurks contra o planeta inteiro? Isso é insano. Ela está certa, cara. Pensa bem nisso. Eu pensei bem. Acredite em mim. Você recebeu todas as suas ordens. Execute-as. Ninguém irá me impedir. Nem você, nem os confederados ou protós. Ninguém. Eu vou governar este setor ou vê-lo virar cinças ao meu redor. Nossa. Não acredito. Com essa informação a gente pode pegar o Mengesk de jeito. É, rapaz. Manda para a nuvem, para não ser hackeada. Não acredito. Essa gravação prova que é tudo verdade. Caraca, você está mó fofoqueira, hein, velho. Está ouvindo tudo. O que você vai fazer agora? Informar o povo. Cada homem, mulher e criança da supremacia precisa saber do que é capaz o seu amado imperador. A reação será terrível. Haverá revolta e insurreições em toda parte. Mas é exatamente isso que você quer, Norman. É um começo. Tá, vamos agora para o refeitório, ver se tem alguém lá para conversar. Fala aí, Tycos. Me conta. O que aconteceu exatamente entre você e o Mengesk? Parece que vocês eram amigos. Eu achava que o Mengesk traria força da mudança. Botei ao lado dele até Tarzones. Aí ele foi longe demais e usou os Ergs para exterminar todo o planeta. Ele deixou a Carrie lá para correr porque ela tinha pedido ajuda. No fim, ele era tão podre quanto a confederação jamais foi. Caramba. Você sabe escolher três amigos de mim. Vamos lá, Brasil News. Imperador. Imperador, muita coisa foi escrita sobre a queda trágica de Tarzones. O documentário investigativo de Tiloski, O Amanhecer Imperial, diz que você derrubou o sistema confederado ao assegurar a queda de Tarzones. Eu já ouvi essas teorias da conspiração antes, mas a questão é que os Ergs invadiram Tarzones em massa e nenhuma força do universo conseguiu deter esse ataque. Foi um dia... muito terrível. O filme de Tiloski destaca a aparente conveniência dos alienígenas aniquilando um governo corrupto que você mesmo passou a vida inteira tentando abolir. Milhões morreram naquele dia e você me fala em conveniência? Sim, eu lutei contra o mal da velha confederação, mas nunca com o objetivo de lucro pessoal. Quando eu fui chamado para assumir o fardo da liderança, só fiz isso para assegurar a nossa sobrevivência contínua como espécie. Eu já ouvi esse discurso antes, hein? Eu já ouvi esse discurso desse cara antes, hein? Eu fiz tudo pelo meu povo. Eu roubei, mas eu ajudei muito. Mas enfim, né? Brasil News. Tinha um aviso de não atirar na tela? Tem. Tem aqui. Vamos lá, Arsenal. Fala aí... Opa, Minas-Aranha. Miranha. Minas-Aranha pertence a uma categoria exclusiva de tecnologia que vem de uma geração antiga e sobreviveu à destruição das supertransportadoras. Os soldados terranos nunca confiaram nos sensores IFF das Minas-Aranha. Em 2499... Putz, tá longe desse universo ainda, hein? A Jaunt Pictures de Tarsonis lançou o filme Minas-Aranha 4, A Morte Vem De Baixo. Dando sequência à saga das Minas-Aranhas que conseguiram adquirir sensibilidade e investiram contra seus criadores humanos. Foi o último holofilme da série. Na verdade, o Raynor atira na tela no bar que ele estava lá no começo da campanha, não é na nave. Esses mercenários estúpidos ainda estão usando a Putri. Dá pra acreditar? Essas porcarias são ciladas de morte, mesmo se ninguém estiver atirando em você. Cuidado com o que fala, sua. O meu velho a Putri já me salvou nem sei quantas vezes. Eu não vou tolerar ficar ouvindo você desmerecer um produto clássico de engenharia desse jeito. Clássico? É, acho que dá pra chamar assim. É claro que muitos caras curtem uma moto que não explode quando a pedação referente congela ou quando as células de combustível começam a vazar lixo radioativo. Mas aí ninguém se importa porque é um clássico, né? Ninguém gosta de um sabe-tudo Swann. Mano, a voz do Swann é o cara do trato feito, velho. Agora eu vou gastar aqui no negócio dos bíceis, eu acho, hein. E se eu pegar esse aqui de consertar o dobro, eu não preciso pegar esse aqui. Não sei o que pegar, guys. Tô na dúvida. Talvez eu posso guardar pras naves, então. Veio do Starcraft 1 é clássico, é a regra. E aí, VC, tudo bem? Eu já falei com todo mundo? Por que que pareça eu não tomei copyright de nenhuma música do... da rádio ali do refeitório. Vixi, apareceu uma nova aqui, ó. Cara, cara, eu falei assim que ele realmente é o nome do boganho, Nova Foson. Apareceu uma nova aí, ó. Nova, tá aí. Nova Foson está pronta para a invasão. Cada opinião contrária ao Manks que já foi concebida está rabiscada nessas paredes. Vamos libertar todos os prisioneiros. E ele nunca vai saber o que o atingiu. É só me avisar quando estiver pronto para puxar o gatilho. Tá. Oportunidade de bônus. Bom, a briga a gente vai deixar por último, né? Eu queria tantos vikings. Ambunave. Nossa, ambunave ia ser ulti, hein. E esteve nos pagando para roubar todos os artefatos. Um dos figurões da Moebius, Dr. Narud, diz que os Zergs estão atacando o principal campo de pesquisa em Tirador. Ele não poderá evacuar seus homens até que toda a pesquisa de artefatos esteja protegida dos Zergs. Porque a ambunave tem um negócio que você pode pesquisar depois que ela consegue curar duas unidades ao mesmo tempo. E agora, lembrando disso, porque eu não lembrava dessa tecnologia, foi um desperdício gastar aquele negócio nos médicos. Porque esse negócio da ambunave é muito mais útil. A menos que combe os dois. Eu não sei se combe, eu acho que não. Espectro. Roubaram a Odin. Qual que vocês querem que eu faça, guys? Tirador 8 ou Valhalla? Tornado de 2 ou 2. Espectro da DC? Não. Se fosse o Espectro da DC, matava todo mundo sem precisar de missão nenhuma. O Avatar da Vingança. Valhalla? Volto para Valhalla. Valhalla? Ok, vamos Valhalla. Nossa equipe está posicionada. Estamos prontos para roubar o Odin. O senhor tem certeza absoluta disto? É. O Tychus é o melhor homem para este tipo de serviço. Ele se empolga demais nos combates. Precisamos dar um jeito de acompanhá-lo quando a briga começar. Se ele sabe mesmo tocar o Odin, é importante que a gente destrua todas as bases da supremacia na região. Quem sabe a gente consegue bloquear todas as transmissões pelo tempo suficiente para ele fazer isso. Ninguém pode saber disto em Corr Hall. O que que a gente sabe sobre este Odin? É um andarilho de cerco experimental, super pesado, projetado para combate na linha de frente. Muito poderoso. Ótimo. Então nem o Tychus vai conseguir destruir. Lá vão eles. Daí ó, não tem só 3 não Gringor. Olha lá ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É tipo X-Con, tá legal? Missão sorrateira. Você tem jeito que é só com uma galerinha. Fique a levar porrada. Não me desfaça. Sigam a tom. Essa não é mais uma missão qualquer. Vamos arrasar e acelerar. Pode ser. Não. Com certeza. Beleza. Senhor, parece que encontrou algo bem interessante aí. Se puder me levar uma amostra no laboratório seria ótimo. Não. Ativar as torres de artilharia automatizada. Ah, você não vai me impedir de pegar esse monstro. Esse monstro. Você vai me dar ordem? Entendido. Não posso esperar. Calma aí, Tychus. Se fosse com tudo eles iriam destruir o bagulho todo. Pois é. E tem que pegar a máquina. Isso podia explodir agora. Caramba. Eu não vejo a hora de entrar nessa coisa e estraçalhar esse lugar. Foi isso que ela disse. Mantenha a posição, Tychus. Mandaremos uma força de apoio para lá para te dar cobertura. Tychus ligando Heavy Metal no máximo. É isso que eu estou falando. Droga, Tychus. Relaxa. Tá me entendendo? Ele está preso na transmissão. Não consegue ouvir a gente. As defesas estão se conectando nas bases da supremacia. Maravilha. Prepara a base já. A gente só precisa seguir o cara e esperar que ele não fique na tua mente. Com quem estou brincando? Difícil, Jin. Difícil. Você me assustou. O que está pegando? Geroman. Já estava esperando. Pegar aqui esses recursos. Eu acho que não tinha nada mais de Zerg lá de tanque, né? Deve ter em outro lugar. Caramba. A gente só tem que seguir ele. Encontrar e destruir o Loki. Eu não lembro onde ele fica. Acho que a gente vai encontrar ele alguma hora aí. Aqui. Todos os negócios vão seguir aqui o Tychus. Beleza, deixa eu usar então. Eles não atiram dano, né? Não. Não, bicho. Tem que deixar um VC para reparar o Odin aqui de vez em quando. O que eu estou fazendo? Calma aí. Pronto. Está aí reparando. Já tem a Hercules também. Estou fazendo um laboratório térreo. Faz outra mule aí. Qual é o plano agora, comandante? Derrubar as bases? O cara é muito louco. Pelo amor de Deus, Tacos. Calma. Alguém segura esse rapaz. Seguem as ordens, galera. Sigam as ordens, galera. Vc. Você pode agulhar o cara aqui, velho. Eu não gosto desses caras aqui, velho. Eu prefiro mais um Voodoo. Eu não gosto desses caras aqui, velho. Eu prefiro mais um Voodoo. Eu preciso de suprimentos adicionais. Suprimentos adicionais, suprimentos adicionais. Faça suprimentos adicionais. Estou precisando de uma ajudinha. Quem está precisando? O que está pegando? O que está pegando? O que está pegando? Alguém lembra onde está o Loki? Dessa missão? O que está pegando? Eu acho que daqui... Não, pode ser que venha alguém aqui, velho. É melhor fechar. Boa. Apenas me mantenha funcionando, Jim. Eu vou ganhar essa guerra por você. Ele sempre fala tanto, senhor. É, se você bota ele numa luta, ele nunca se cala. É... Agora que isso acabou, eu vou tirar uma folquinha. Ainda bem que eu trouxe esse refresco. Vai lá. Abriu a gelada, a marvada. Vamos nos divertir. Minérios insuficientes. Como assim minérios insuficientes? Jogo... Tem que te apresentar os cientistas da nave depois da campanha. O cara fica viciado em Nerazino. Mas cientista já é louco sem ser viciado em nada. Já está me esperando. Podem ser recebidas. Pc é pronto. É o cavaleiro da lua, realmente. Que isso, meu filho? Não! O que você está fazendo, cara? Não! Meu Deus, cara. O que você fez, mano? Abre esse negócio aqui que o cara se matou, velho. Toma tiro. Cara, que caminho é esse que você fez, Golias? Hum... Essa acertou na mosca. Nada como tomar uma bem gelada sobre os cadáveres fumegantes dos inimigos. Oh! Lacro. Lacro, Tycho. Os seus rapazes estão na maior correria por lá de mim. Hehehe... Parecem fumegas. Canal aberto. Analfabeto. O Golias se matou, mano. Infelizmente a guerra é terrível. Faz pra gente cometer em suicídio. Então vem pra cá e depois vem pra cá porque senão vocês vão morrer, mano. Pega a segurança Hammer agora aí. Ah, meu Deus! No 6, Grupo 1. Dan, Golias! Eu preciso de mais VCs aqui pra reparar a parada. Eu preciso de mais VCs aqui pra reparar a parada. Você vem pra cá, vem pra cá. Não, sai daí Golias! Vx! Eita, não sei! Agora ficou alto! Vc! 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 CANTIC- Blockade, Carlisle. Eita, GIVesi. Vc! CANTIC-��요! Não faço ideia do que seja. Você pode me levar uma amostra para o laboratório? Verei o que posso fazer. Não. Não tinha negócio de patrulhar. Não tinha negócio de patrulhar a unidade? Tipo, se eu lincar com o direito, é só na Warcraft que tem isso, não sei. Opa, tudo bom? Estão indo atacar minha base? O que está pegando? Pronto. Opa, aí não pode, hein? O cara veio na maldade aí, pô. Tem mais mercenários aí. Os mercenários são a melhor coisa, mano. Aff, levanta essa base aqui. Precisa clicar na unidade que ela segue a unidade. Vai clicar com o direito, igual eu estou fazendo. O que é que os espectros param de seguir, parece? Prossega comando. É, o que eu estou fazendo é para os espectros aqui. Caramba! Transmitir coordenadas. Golias conectado. Golias conectado. Cadê o Loki? Ok. Mais notícias. VCE é pronto. Sim, sim. Hein? Sim. VCE é pronto. Armado e pronto. É claro. Tudo em homem. É bom valer a pena. Vamos, G. Temos que quebrar uns granhos. Vai lá na frente, meu querido, porque eu não vou tancar aquela casamata ali, não. Ele me seguiu até. O médico está aqui. Ele me seguiu até em casa. Posso ficar com ele? Não, não, não. Vou pegar aqui. É, estou aí, mano. Tentando aqui. Tentando aqui. Tentando aqui. Entende. Tentando aqui. Tentando aqui. Tentando aqui. É essa direita? Por que não? Nossos aliados estão sendo atacados. Quero um pouco disto. Essa direita aqui? Aguarde! Não! Não! Vígima hora! Vígima hora! É hora de detonar! Hora de detonar e mascar chiclete! Vígima hora! Fique em cima! Vígima hora! Vígima hora! Tá ficando! Vígima hora! Pegue a circle! Meu Deus! Ah, ah... Próximo Maltos aliados estão sempre atacados Transmit É curioso Três bases destruídas No fim das contas, o condenado serve para alguma coisa Não deixo a ordem Não deixe a ordem Não deixe a ordem Pronto Dá o tempo ai, Taikos Acho que vou fazer mais uma famosa Melhor você providenciar um apoio Pra mim Dá uma pausa ai que eu to ocupado Tem como jogar com o Gwarfinger que tomou porrada do Gringor? Tem Só usar minha coletânea O mod que você precisa tá lá Oh my freaking god O Loki está aqui Vamos fazer isso Ih rapaz Ah tá de boa Aí o Loki Nossa senhora Cadê os VCs? Tá aqui? Repara ai mano É Katsura Casamata Acha que o pessoal da Supremacia vai encarar uma briga desta vez? Eu nem comecei a suar Eu nem comecei a suar Não 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 Fica quietinho ai Tá Agora chama aqui uns soldados Você vai me dar Você vem pra cá Prociga com Preso né Que bagulho tá louco Mas ele é da tribo dos presos vermelhos quando você é o player? Ou ele é só um herói de espelho verde? Ele é da tribo dos presos vermelhos É Só que você começa com menos idade Você não começa com rocha de ferro por exemplo Senão você já vai perder no Praticamente no turno seguinte pro gringo Vai 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 Eu acabei de lembrar que eu não construí o arsenal amiguinho Vamos lá Eu estou entrando no ritmo agora Tanto faz Já está Vc tanto faz que você está entrando no ritmo Por que não Afirmativo Tô ligado Abre caminho Tá chegando Vai lá Tyrus vai na frente meu querido Eu vou deixar Eu nunca fiz o verme Você vai me dar ordem Então eu queria posicionar o tanque aqui Isso vai doer muito mais você do que mim Não vejo a hora de devorar isso Quer dizer Cienticamente eu não vou comer essa coisa Acho bom Bom trabalho pra pegar você vai comer Então eu vou chegar Já estava Anfang Eu vou passar né o Golia Golia Como vem Golia aa Golia Si Golia again Como é que está? Ah, essa amulha eu coloquei errado O Lenzin faz um quartel com um reator, não tem necessidade, não estou jogando muito difícil É só para soldado Depois se liberar reator técnico então Será que seria uma pena se eu tivesse 47 golias? Não é espectro, tem golias Tem golias, o que é que é com espectro? Não se preocupe amigão, eu vou te dar um tempo para se recuperar É, esses cabeções da supremacia realmente pensaram em tudo Dá licença Espectro? 47 golias no exército aqui e o cara quer que faça espectro Ô Tanque, esqueci de você, desculpa Perdão, perdão, perdão Caramba, tá, você vai me dar ordens Nãããããããããããão Sai daí tanque Sai daí tanque É perigoso Oh não Aí tomaram Destruíram meu tanque hein Muito boa Da onde que veio esse exército de destruir todas as bases dele? Ah, é daqui, caminho para baixo aqui. A parte boa de você pegar aquela pesquisa do módulo de transporte, não é aquele negócio que cai, é o negócio, quando você recruta. Já, é que você não precisa deixar sua base aberta assim, para vir e mandar uma unidade no caso. Legal que foi um caolho vassalizando outro caolho, pois é. Tem mais mercenários de Golias. É o módulo de transporte? Ah, então beleza. Vamos dar ali. Você vai matar você. Vamos lá, vamos lá. Tem um golito que está fazendo moonwalk ali. Não, deixa a médica em paz. Vamos dar ali. Bataram a minha médica? Não! Laura! Esse negócio de poder atirar e mirar no aérea ao mesmo tempo do Golias é muito bom. Mano! Ragnar, rock and roll! David Circle! Olha aí. Você vai entrar num mundo de dor. Deixa ele soltar um negócio aí, a gente espera, não tem problema. Eu já. POO! Excelente. Com o Odin em segurança, podemos atacar o complexo da ONN em Coral e fazer nossa transmissão. Quem sabe da próxima vez você vai confiar no velho Tychus É só nisso que eu confiaria em você Tychus Ah isso que a gente tinha feito todos Não deixar o Odin perder mais de 30% da vitalidade total na missão motor de destruição Ah essa é bem fácil essa conquista na real O bicho não machuca velho com o VC Ainda mais você pegar aquele negócio que faz o VC consertar com o dobro de rapidez Você lutou muito bem Tychus O tempo na geladeira não te fez perder a carne O medo e a violência sempre me estimularam a mostrar o melhor que eu posso fazer Tenho que admitir que sempre fizemos uma boa parceria É... Isso até eu ir pra cadeia e você sair viu Certo Fala ai Toshi Já parou pra pensar porque o Mengski não envia fantasmas pra te mandar? Faz tempo que você causa problemas para ele Se eu fosse assassinado me tornaria um mártir Ha 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 Ele nunca se livraria de mim Primeiro ele precisa acabar com minha reputação Muito bem O senhor pensa com clareza apesar do ódio do Senhor É claro que a paciência dele tem limite Vá com cuidado Sr. Raider Alguém nesta nave já está trabalhando para o Mengski Eu sinto isso Muito importante o que ele disse Nunca deixe o ódio ofuscar seus pensamentos O que você acha da Odin como máquina de batalha? Cara É a melhor criação da história da humanidade Passadas largas e lançando toda essa fúria Eu quase chorei de emoção Você me avisa quando eu puder dar mais uma voltinha Vai ter a sua oportunidade em breve ação Não se preocupe Olá Brasil News Kate Lockwell nos estúdios da UNN em Corral Vamos chamar Donny Vermilion em reportagem especial Kate, é um prazer estar com o General Oracy Warfield General, parece que as forças da supremacia Logo estarão mostrando sua mais nova arma A Máquina de Guerra Odin Correto, Donny Nós apresentaremos a Odin nas ruas de Corral Com cobertura completa da rede General, aqui é Kate Lockwell Eu ouvi rumores sobre um problema de logística com a estreia da Odin Agora... É verdade Kate A entrega da Odin atrasou e perdemos comunicação com a fábrica Mas ela chegou com segurança e agora podemos fazer a inauguração Você ouviu aqui primeiro A supremacia revela novas armas de destruição nas ruas de Corral Alguém pode dizer pra Kate não interromper as minhas entrevistas? Não dá pra trabalhar com essas interrupções Vamo aqui pro Arsenal Françando Fala ai, Swan Trato feito Qual é a chance da gente construir algo como esse Odin? Tá doido? A gente não tem recursos para produzir mais equipamentos dessa escala Ah, eu achei que você fosse capaz de construir qualquer coisa, Suá Legal, então esquece o Stal Eu vou dar um jeito, não se preocupe E vou produzir um negócio muito mais prático do que esse poder aqui Vai ver se eu não consigo O Neck conseguiu mesmo, miserável O que temos aí agora? Naves espaciais Caguei pro espécie, eu não vou usar esse negócio, odeio ele Mas no entanto, esse aqui do Golias me interessa bastante É o único veículo que eu uso toda hora, é o Golias Tá, refeitório, já falei que todo mundo, né? Laboratório Mantei pesquisa nova Ponte... Fala aí, Matt Tem, Eduardo Eu pedi para os técnicos passarem o scanner negro Matt, você precisa arrumar um passatempo É sério, o traje dele tinha um transmissor sofisticado Se ele receber o código correto, faz parar os órgãos vitais Esse traje é uma armadilha de morte Ele está com uma arma na cabeça E o dedo de quem está no gatilho? Moebius? Tychus? No que você se meteu, hein? É, bicho É... tá, ponte Tá, agora tem a missão de Corral Mas acho que eu vou fazer a do... A do Tosh Então vou fazer a do Tosh, guys Depois aí, no outro dia a gente faz a do Corral, que é a do Odin Para liberar o Thor E dar a bonave, né? Vou fazer isso aqui agora Então, vamos lá Nova Foulson Cadê o Tosh? Eu achei que ele já estivesse por aqui Ele já deixou a nave Eu pensei que você... Senhor, estamos recebendo uma transmissão Está altamente criptografada Abra aí o canal Ora, ora O famoso Jim Raynor Meu menino é nova Deveríamos conversar Chata pra caralho E o que um dos fantasmas de estimação do Mangues que teria pra me dizer? O Tosh está mentindo Matt, conecta o Tosh Tenho certeza que ele está ouvindo Nós, as aparições, somos o futuro Você não se deu conta, garotinha Todo fantasma que virou aparição Desembestou numa matança psicótica Os que eu capturei estão presos em Nova Foulson Eu não nego isso, irmão Me ajude a libertar as aparições de Nova Foulson E juntos derrubaremos o Manks O Tosh quer reativar seus amiguinhos aparições Usando as substâncias que você o ajudou a coletar Nova Foulson está cheia de assassinos insanos Você quer mesmo soltá-los na galáxia? Eu vou te ajudar contra o Manks Meus homens também Ela nem mesmo vai se juntar à sua causa Ele é uma bomba relógio psicótica Vai ficar do seu lado até a hora em que botar uma faca nas suas quadras E eu escolho a aparição Este é o momento da verdade E a Nova trabalha para o Manks Faça a sua escolha A Nova trabalha para o Manks Esse é a mesma coisa, para falar a verdade Mas tipo, ajude a Nova de segurança de treinamento de aparições necessitação A ver-nos para acabar com a ameaça de surtos psicóticos de aparições rebeldes Nova lhe ensinará como treinar fantasmas Mas ela não vai se juntar à sua causa Aí, ó O que ele me ajuda? Nada Ajude o Tosh a invadir a prisão Nova Foulson Ou libertar as aparições aprisionadas O Tosh ficará com você pelo restante da campanha E treinará as aparições para você usá-las Aí Eu fico com o Tosh Porque a Nova trabalha para o Manks Não vem me ajudar em nada E ainda vai destruir um possível aliado Então eu vou criar um inimigo à toa Ela já é minha inimiga Porque ela trabalha para o Manks Então É o raciocínio que eu segui a primeira vez que eu joguei Não, eu fico com o Tosh Dá para você fazer as duas missões Só você ir no painel de missões depois Eu acredito que realmente estava planejando, Tosh Eu acredito mais em você do que em um assassino Da supremacia Já chegamos até aqui juntos Então é melhor irmos até o fim Você fez a escolha errada, Sr. Raynor Ninguém liga Sabia que podia contar com você, irmão Agora vamos arrombar Nova Foulson Agora alguém que me chama de irmão o tempo inteiro Eu fico puto Então esse motivo ele perde ponto comigo Carregando dados de Nova Foulson Divirta-se com esta visão, irmão Aí, nossa, já me arrependi Estão trancados a sete chaves A Nova deve ter avisado eles Vamos precisar de um exército Para invadir esse lugar Nenhum exército poderia fazer você entrar lá Mas um homem Uma aparição no lugar certo Pode achar um jeito O nosso progresso depende só de você, Tosh Eu posso exigir o máximo dos meus rapazes Mas precisarão da sua ajuda para avançar Claro, relaxe Eu vou liderar e limpar o caminho Continuem enviando tropas para manter a pressão E deixe que eu faça o resto Se falar irmão mais uma vez eu mudo para Nova São prisioneiros militares fora do complexo principal Se a gente invadir esses locais Poderemos contar com a ajuda dos detentos Que mais? Tem uma base da supremacia bem na entrada principal da prisão Destrua a base e os guardas recuarão Os prisioneiros podem controlá-la daqui Tudo bem, Tosh Pronto para essa? Estou esperando há muito tempo Por isso Estou pronto Acho bom que não fale o irmão Se falasse o irmão mais uma vez eu mudava para Nova Não para com isso Eu falei isso para o Eric uma vez Ele ficou só me chamando de irmão Vamos cuidar disso Talvez sim, talvez não Pum Pum Usarei uma explosão psionica para derrubar grupos de soldados Um truque que chamo de explosão mental Beleza É a mesma coisa na missão da Nova Só que você controla um Ela pode me ver e alertar seus aliados Se eu chegar muito perto Mesmo camuflado Beleza, e aí? O que você tem para mim? Nada Pode crer Beleza Vamos cuidar disso Vamos nessa Vamos cuidar disso Pode crer Beleza Beleza Talvez sim, talvez não Escudo psionico Escudo psionico Eu vou avito a achar um escudo de energia absorvendo todo o dano recebido Dura 10 segundos O hotel é ter absorvido 300 de dano Eu faço o que estou a fim Você está pedindo ou matando Matar esse negócio aqui Beleza Vamos cuidar disso Talvez sim Talvez não Matheus, eu falei Spoiler é ban Simples Não existe esse negócio De você estar tão empolgado Para eu saber um negócio Que você não consegue esperar Eu chegar nessa parte Meu Deus Lembre-se Basta continuar enviando tropas Que eu faço o resto Qualquer spoiler é ban Qualquer spoiler Eu já avisei duas vezes A terceira não aviso mais Eu acho que estou a fim Eu queria saber o que acontecia Eu procurava Não fez não Pode crer Como o cara me detectou Se eu nem tinha entrado no alcance Meu Deus do céu Socorro Deu ruim, irmão É porque era para ter vindo por aqui Foi burro Pode crer Vamos cuidar disso Eu faço o que estou a fim Beleza Tem grande de vocês Pode crer Vamos ver Você tinha que mirar na médica? Não fez não Eu faço o que estou a fim 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 Vamos cuidar disso Beleza Pois é Eu nem percebi esse timing Eu nem percebi esse timing Fui burro Pode crer Pode crer Vamos ver Por isso que eu sinto falta De alguém fazer os clipes Lá na Stringcraft Beleza Beleza Eu só sei que o trailer das DLCs Eu já assisti tipo umas 30 vezes E nem joguei Tá ligado? A do Legacy of the Void Quando lançou eu assisti tipo 10 vezes em um dia Vamos cuidar de você Pode crer O médico Pura os caras aí Velho Médico Pura os caras aí Médico Vou deixar vocês cuidando aí Vamos nessa Caraca Nossa Foda Quando precisar de energia Posso usar o consumo Para obter mais E roubo um pouquinho De vitalidade De um aliado Quanto mais vida Mais energia Não dói Bem não muito Beleza Caraca Vamos avançando para a linha de frente Vesca Pega do Demolidor Tem mais vida Pode crer Eu tinha acabado minha Minha mana Pou Vamos nessa Nossa Calma aí Caraca Mas veio tudo aqui Matei Matei Não me segue não Para de ser bom Agora você está perto do primeiro bloco de selas militares Se os prisioneiros forem libertados Ganharemos alguns aliados Eu faço os tomas Talvez 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 Não Beleza Vamos Cuidar disso Meu Deus do céu Vocês não conseguem esperar dois segundos Não é mesmo Não Não Posso crer Aí sim, os caras estão se expandindo bem aqui. É só pegar uma vida ali pros médicos. MÉDICO! Podia ganhar tudo esses cascavel aí, né? Legal que os caras viram o amigo morrendo e continuando dando como se nada tivesse acontecido. Né? É tipo os caras de Skyrim, tá ligado? Talvez sim, talvez não. Vamos nessa. Nossos aliados estão sendo atacados. Pode crer. MÉDICO! Eu faço o que estou a mim. Pode crer. Aí ferrou meu patrão. Nossos aliados estão sendo atacados. Beleza. Talvez sim, talvez não. Por que eu não posso consumir a vida de uma unidade inimiga, né? Não é C, velho? Possível mirar em lançador o quê? Ah não, é o escudo aqui. Aí, agora sim. Calma, esse escuro aqui. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Aí, bem no limite do alcance. Calma aí, agora vem aqui. Nossos aliados estão sendo atacados. Pode crer. Pronto. Mata. Bom trabalho, Toche. Libertar esses prisioneiros irá nos ajudar muito. Esse cara aí você pode fazer tudo, menos matar uma galinha. Você pode transformar a galinha no dragão, querendo. Literalmente, pode fazer tudo. O médico, procura aí. Por favor. Pronto, vamos ganhar várias cascavel aí, ó. Pro Raynor. Top. Um médico procurando o outro aqui. Aí, tudo isso de cascavel pra gente. Tá bom, o que mais? Bora, velho. Liga esse motor aí, mano. Eita, mas tem outro, né? Eita, caralho. Tem que estar em cima aqui. Ainda bem que tem uma seta apontando aqui, né? Talvez sim. Talvez não. Tá, espero o corpo passar. Pronto. Não, cascavel, vai se matar? Parece ser boa, né? Nossos aliados estão sendo atacados. Não pode crer. Eu faço um estômago. Eu faço um estômago. Pois é, só manda uma cascavel por vez. Triste. Tem outro, velho. Esse não tem como eu atacar. Pode crer. Tem outro tanque de circo lá. Eu faço um estômago. Eu faço um estômago. Eu faço um estômago. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso. Eu vou ter que matar esse... Pode crer. Esse curvo aí. Beleza. Vamos descer. Rápido, rápido, rápido Pô, pronto Ah, esse cara também manda os cabelos pra se matar, velho Peraí é burrice demais, mano Não lembro se tem qualquer coisa pra fazer dessa missão Ah, é só essa aqui mesmo, do tal Darin lá, de não lacrar nenhum negócio Lacraduras não passarão Dois mísseis, step de cerco Pode crer E aí, por que não deixa de absorver a vida dos inimigos, mano? Pode crer Não Nossos aliados estão sendo atacados Olha a pedra Beleza Que fácil Estou fazendo Vamos 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 Pode crer Talvez Estamos em ação Distraia eles enquanto estabelecemos nossa posição Beleza Beleza Você está perto do segundo bloco de celas militares, Toshi Está a fim de fazer novos amigos? Não se preocupe, Toshi Vamos dar trabalho pra eles enquanto você liberta os prisioneiros Toshi, temos uma arma nuclear pronta para o lançamento Escolhe um alvo É só não chamar o ataque muito perto É Talvez 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 Vamos cuidar disso Eu faço o que estou a mim Beleza Mata aqui Pode crer Vamos Vamos pegar os tanques de cerco agora, hein? Calma, deixa eu ir pra lá Ok Deixa eu vir pra cá O curvo, ele não vem muito Estordou Pra mata Vai lá galera Preciso de cura Ah, tem 5 Valeu, falou Isso, vem matar o tanque de cerco mesmo Esses gênios trabalhando Pode crer Eu faço o que estou a fim Eita problema É, vou matar esses tanques de cerco com certeza Ó, esse aqui eu ia pegar todos Explosão, tchacabum Talvez sim Talvez não Beleza Não vai se matar não Tanque, não Tanque, para Não, isso Eu faço o que estou a fim Fica quietinho aí De amor Tome bomba Tome bomba A última eu mando nos quartéis Aqui ó No meio da missão Eu peguei a nuvem Eu peguei a nuvem Aonde eu não sei Mas eu peguei no meio da missão Eu vou deixar ele pegando fogo que vai quebrar Eu vou deixar ele pegando fogo que vai quebrar Boa Gostar Precisa Amigo Venha Beleza Eu faço Toma Ah, não funcionam os meus aliados. Mas explodiu, quase do fogo. Beleza. Já era. Ninguém liga não. E as paredes desmoronam. Libertem-se, meus irmãos e irmãs. A sua nova vida? Beleza. Beleza, meu. Beleza. 50 anos e ninguém escapou de Nova Folsom. Mas nós conseguimos em uma tarde. Eu nem acredito que a gente conseguiu. Muito bem. Faca perfeita para combate. Vamos terminar o serviço. A gente vai matar o Mengski. E queimar a supremacia até tudo virar cinzas. Se livrar do Mengski é só o começo. O negócio é construir um futuro melhor. Não está vendo. A gente soltou todos os cientistas, filósofos e intelectuais que desafiaram as regras do Mengski. Essa foi a nossa vitória de hoje. Você é tão ingênua assim. Amanhã vai ter um novo Mengski. E depois teve algum outro. O seu sonho do futuro brilhante é só uma ilusão. Então, se a situação é tão ruim, por que você está aqui, Tosh? O que você ganha com isto? O mesmo que você, cara. Eu não desisto do Mengski estar morto. Eu não sou seu irmão, companheiro. Eu não sou seu companheiro, cara. A nossa revolução é pela liberdade. Você verá este futuro melhor, Matt. Mas não vai ser para nós. Não, Matheus. Logo você, o que mais me impediu o Starcraft 2, não sabe nem onde a gente está. Vai entender, né? Eu me arrisquei muito com você e suas aparições, Tosh. Espero que a opinião da nova a seu respeito esteja errada. Não vai acreditar nas mentiras da garota. O procedimento de aparição afeta cada um de um modo diferente. Mas ainda somos todos humanos. É nossa escolha, viramos aparições ou não. Não é dela. Não é sua. Não é do Mengski. A escolha é a única liberdade de um indivíduo. Dá para confiar neles? Posso confiar em você? Não se preocupe. Vamos lutar por você até o fim. Todos os meus irmãos e irmãs. A gente deve tudo a você. Eu também não lembro de nenhuma missão assim. Acho que você está confundindo mais uma vez com as DLCs que você está tão apressado para ver. Que não consegue esperar. Uma queda por caras com poderes sobrenaturais. Não é bom deixar esses loucos soltos por ali. Mengski deixou eles presos por um bom motivo. Mengski deixou eles presos porque eles eram meras armas para ele. Eles merecem a chance de viver fora da jaula como qualquer outra pessoa. Não. Pois é, Matheus, acho que é melhor você ficar quieto. De verdade. Fica quieto que você não consegue guardar spoiler, mano. De verdade. Próximo é o Doban. Sem zoeira, velho. Caraca, está chato já, velho. Se você não consegue ficar quieto, assiste o vídeo depois que a live sobe, velho. O que é isso? Vai mostrar a Kate? Mas eu... Os prisioneiros mais perigosos da Supremacia estão à solta esta noite após um ataque repentino na prisão de Nova Folsom. As forças de segurança da Supremacia estão em alerta máximo, pois alguns dos detentos eram membros do projeto Lâmina das Trevas, uma facção subversiva do programa de fantasmas da Supremacia. Vários dissidentes políticos também foram libertados durante o ataque. Nós sabemos que fez isso, Kate. Foram os saqueadores do Reynor? As provas sugerem que sim, Donnie. Aí está Jim Reynor tornando o nosso mundo um pouquinho mais perigoso esta noite. Dos estudos da UNN em Coral, sou Donnie Vermilho. Mais perigoso para os caras do mal, Donnie. Você deveria estar preocupado. Laboratório... E então, o que descobriu? Sinceramente, não há evidência de que as aparições tenham mais tendência a comportamentos anormais do que as pessoas comuns. Um aumento no poder de sensibilidade psionica induziria um surto psicótico, mas as aparições não são os monstros que acreditávamos que fossem. A Nova mentiu pra gente. Aparição... Fala aí, aparição. Um efeito colateral do regime de treinamento das aparições é a excentridade exacerbada nos soldados. Várias aparições carregam tótens ou outras bujigangas para aprimorar suas habilidades. Especula-se que a supremacia ainda esteja usando aparições em várias operações, apesar da encerramento ostensivo do programa. Aparições. Você consegue ver uma aparição? Não, porque elas não existem. Gabriel Toshi supostamente a primeira aparição falando com o Sib Roche do serviço de notícias de Umojan. A senhora Roche desapareceu uma semana depois e não foi vista desde então. Eita! Esse Toshi me passou os dados para construir mais sistemas de aparições. Tem certeza que dá pra confiar nesse cara? Eu ouvi dizer que ele faz lavagem cerebral, coisas assim. O Toshi só pode recrutar voluntários para se transformarem em aparições. É assim que funciona. Ele os treina para que não saiam dos trilhos quando tiverem os poderes das aparições. Não tem nada de lavagem cerebral. Ah, é bom saber. Eu não quero ver nenhum desses locos desvairados causando encrenca. Sem contar o Toshi, não é? Console... Supremacia... Eu também nem uso isso aqui. Sou um cara das unidades clássicas, não uso muita coisa não. Mas no entanto, isso aqui é muito útil. Vou pegar esse aqui, vai. É... Esse daqui... Não. Prefiro gastar 80 nesse aqui de reparar, eu acho. Ó, sucesso. E aí, Wolf... Faz tempo, meu querido? Ah, entendi. Sem celular. Fala aí, Matt. Na maior parte do tempo, eu nem sei mais o que estou fazendo. Estou andando em círculos. Não. Nós seguimos a sua orientação desde o início. Foi o seu senso de justiça que nos manteve nesta estrada. Matt, o meu interesse em justiça se esvaiu há muito tempo. Eu passei toda a minha vida lutando. Eu matei. Eu ordenei a morte de bons indivíduos. E pra quê? Concluir este negócio com o Mendes, que é tudo o que me resta. Caras como você deviam construir algo melhor depois que a poeira baixar. É porque o senhor nos deu algo em que acreditar. Eu nunca vou desistir da luta. É uma promessa.